E aí, pessoal? Ah, meu Deus. Ainda tá esperando o quê? Tava esperando tudo bem. Na hora que eu desplanei, não foi na hora que eu planei, já por isso tá bom, né? Vai, agora vai. E aí, pessoal? Uau! E aí, galera da Terra? Então, pessoal, como vocês viram... Vou estar batendo. Só o povo do Instagram vai entender. Então, pessoal, você que caiu aqui de paraquedas no nosso canal, isso aqui é a continuação, porque a gente começou... Ei, peraí, pô, dá pra dentro. Tá com bapho, cara, peraí. E tu tá com o suváquero, eu imagino? Mentira! É sim, vem, você passou o dia todo e se toma banho, deixa de coisa. O dia todo, hein, Gabriel? Você que caiu aqui de paraquedas no nosso YouTube, é porque a gente começou lá no Instagram a fazer o nosso closet. Closet de projetos de closet que a gente tava fazendo lá no Instagram e a gente decidiu gravar aqui pro YouTube, porque ia ficar uma bagunça, muitos stories, muitos stories estão... A gente pegou e trouxe pra cá pro YouTube. E outra coisa, a gente, cara, não tinha um centavo. A gente comprou só o adesivo e foi fiado. É, só o adesivo. E é isso. Acho que tem aqui misturando tudo, como vocês vão ver aí no vídeo. Aí compramos a massa... A massa, como é o nome dessa massa? Argamassa. Argamassa. Só isso, a gente comprou a argamassa e o adesivo. O resto foi tudo gambiarra nossa. Então, pra vocês não estranhar, a gente vai trazer os vídeos em pé, que é lá do Instagram, que a gente vai botar de início, pra vocês entenderem como é que foi feito esse closet, entendeu? Aí depois o vídeo já vai ficar certinho, assim, pra você assistir de boa. Bom, o Gabriel já arrancou a pia que tem aqui. Fomos com o pai de Gabriel. Aí isso aqui quem deu foi o tiro de Gabriel. E aqui o pai de Gabriel deu, né? Isso redondo. Aí nós fomos lá na casa do pai de Gabriel e ele fez isso aí, ó. Pra gente, pra fazer o clústico. E aqui, ó, esses dois lados eu quero fazer um cabideiro. Já tiramos as coisas que estavam. Nós estamos decidindo, nós decidimos emmaçar, né? Que aqui tem um restinho de massa corrida, que é uma massa diferente. Vai, predeiro! Eita, Gabriel! Pelo amor de Deus, ônibus! Olha aí a predeira também. Terminei. Não deu pra fazer nessa. Como é escondida, também não tem precisão. Aí, essa daqui, eu tenho... Foi o que sobrou o restinho, né? Só ainda dei duas mãos. Aí, nessa daqui, foi só um restinho que sobrou, aí eu passei. Aqui tem que passar gesso. Na verdade, aqui tem que passar cimento, sei lá. Ó, a gente pintou, né? Vocês falam que a gente pintou, que a gente não pintou. A gente adesivou, na verdade. E achei bem mais chique. Ficou bem mais bonito. Comprei a argamassa, né? Que foi até uma seguidora que deu a dica. Que aí já dá pra passar até no chão. Porque eu ia pintar e já economizo de não comprar tinta. Já comprei a argamassa, que eu vou passar aqui. Deixar a parede toda bem retinha. Pronto. Agora eu espero a secar pra poder fazer na parede. Agora, passar aqui. Vai ser minha cunhada prendendo o recesso daqui, ó. Pra render desse jeito. Igual uma maçã corrida. Tcharam. O outro foi comprar um tampão pra botar aqui. Eu gritando lá dentro. Gabriel, o que tu vai fazer? Eu vou botar o tampão. Quando eu chegar, já tinha feito merda. Eu gritando lá dentro. Ó, minha gente, eu não sei, né? Porque... Aí, vou pintar as paredes. Vou misturar tinta branca. Gabriel disse que ela quer tinta branca. Eu sei que ela quer tinta preta. Mas se ela quer tinta branca, eu já tô meio desconfiado. Mas vamos lá, né? Eita, amor. Eu acho que isso aí é massa. Acho que não é tinta branca, não. Não, não. O pior é que tá aparecendo que é massa, amor. Porque tá bem dura. Não era tinta. Era verniz acrílico. Ele tem que piorar a situação. Sabe o que é que ele quer fazer? Ele quer misturar. Aqui tem uma tinta branca. A base de solvente. Aí ele quer misturar a tinta branca. A base de solvente com a tinta preta. A base de água. Não, o pior é que ele ainda vai misturar, pra ter certeza. Não, tá bonito. Ele quer passar desse jeito. Aí, ó. Ele botou na parede do quintal, aí, ó. Não é que ficou bonito. A interna é eu e Gabriel. Eu tô achando que eu vou deixar ele passar na parede. Minha gente, é sério. Eu preciso. Alguém interna nós dois. Ó. E a tinta, ela não passa disso. Já pintei. Passei duas mãos. Essa parte aqui, que faz que a gente, né? Que eu consertei, né? Eu tô consertando. Eu fiz? Olha aí, ó. Ó, quando você passa a mão, ó. A areia sai, ó. Todinha, ó. Aí eu não sei o que é que eu faço. Eu não sei se eu pego o pincel, como eu já pintei tudo. Então, se o pincel ficar cheio de areia, dane-se. Não tô nem aí. Cadê o pincel? Bora, cara. Procura o pincel, mas ele é balança. Oxe, eu tenho que gravar. Pera. Isso aqui, né? Tá falando? Isso aí não é pincel, não. É o quê? Rolo? Tanto faz. Ó, Ipa. Onde isso aí dá pra você? É, aí, ó, aí, ó. É... Rai enchei a tinta de areia. Tá, tá, senhor. É. Isso aqui é tudo. Tô tirando um, né, viu? Ah, agora vai. Ai, tinta de areia. É o pincel. Quando eu terminar o João, já vai tentar pintar também. É o tanto. E, amor, tu passou quantas mãos aqui? Duas. Vou passar mais uma, viu? Tá, foi que deixa eu... Eita, tua camisa, do Michael Jackson. Desculpa. Eu passei também, não. Tá bom? Não, mas você não tem a camisa preferida sua do Michael Jackson. Olha, ó. Não, não. Ei, saqueta, então, olha. Eu dou na sua cara. Venha passar em mim o meu cabelo, pegar no meu cabelo, que eu lhe mato. Você não é doido? Gabriel, se pegar em mim, é que essa aqui é tinta, óleo. Amor, sua pele. Cara, se tiver pegado no meu cabelo e logo no meu rosto, Gabriel. Acho que aí tem que passar aqui também, que as roupas não ficam aqui. Cara, o que é que tu tá fazendo, cara? É que a filha espinhada aqui não vai prestar, não, mano. Cara, aquilo que eu fiz só tá cheio de areia. Tu tá passando na parede. Vai estragar a tinta. Primeira coisa que ela fez quando finalizou. Disse, cuidado daqui. Aí já vai batendo ali duas vezes naquina, ela mesmo. Ainda bem que se fosse ela, ela já tinha me crucificado já. E a bagaceira aí. Eu quero saber como é que eu vou tirar isso aqui da minha cara, se não tá saindo do meu braço. Ó, sai minha pau, tá vendo? Eu vou andar com a cara desse jeito, ué? Aqui, ó, tem um pouquinho de solvente. Aí deu certo eu tirar agora. Tá dando certo isso aí agora. Olha, tá dando certo isso aí agora. Eu vou passar solvente na minha cara, é? É o certo, né? Aí vai quando é fé, amanhã se com a cara amanhã dispelando. Melhor dispelando do que pintado, né? Vermelho, aí com certeza é melhor pintado isso aí por natural mesmo. Agora você já tem que ir lá e ir lavando. É óbvio que quando eu vou dormir com cheio de solvente... Eu achei passando, eu vou... Aí, ó, esse foi o resultado da pintura de ontem. Angela, ela não gostou da cor do closet. Ela achou que ficou escura. Ela queria mais ou menos esse cinza aqui, que é da parede do quarto. Sobrou um pouco dessa tinta. Dessa parede, né? Eu acho que eu vou pintar só as laterais, pra quando ela chegar, ela se surpreender. Será que ela vai gostar? Olha, ela chegou. E o que foi que tu tava parrendo? O que foi que tu tava parrendo? Tava pintando. Tu misturou mais tinta, foi? Não, eu peguei o resto da outra. Ficou mais claro. Até que tá secando ainda. Que bom, ficou melhor agora. Até que fim, né? Ferrar alguma coisa, o que preste, né? É, só assim, né? Criticando. Furar agora. Cuidado, pra não furar e alargar mais o buraco. Porque quando for botar o parafuso aí, vai passar direto. Tá aí tentando encaixar os buracos agora, depois de ter furado. Colocou as buchas. Tá, agora já tentando encaixar os buracos. Uma já foi. Agora tá botando a outra. O outro, né? Cabideiro. Pronto, o outro cabideiro, ó. Ó, vocês lembram que tava saindo a areia? Porra, a tinta selou, ó. Porque ela é verniz. Selou total, ó. Não sai a areia de jeito nenhum. Eu vou passar a mesma tinta que eu pintei a parede, né? No caso, essa daqui, que eu tenho passada primeiro ela. Eu vou derramar ela aqui no chão, pra espalhar e pintar o chão. Aí eu vou jogar ela no chão. Mas não é cimento, né? O closet vai ficar de milhões. Minha gente. Um mar de tinta aqui. Olha o tanto. Rapintei pra senti um todinho e ainda sobrou um manto, olha. Cara, que merda. Ó a bagaceira. Ó o tanto de tinta que eu juntei aqui. Pra nós... Eu tirei o excesso do ninho de tinta, né? Menino, que bagaceira, viu? Vai. Tá bom, tá bom. Vai. Puxar aqui pra ver se deixa bem retinho. Um rolo. Aí, ó. Tá ficando rústico. Um piso lindo desse. Rapizalinho e tapete. Agora é a hora de adesivar. Olha só como ficou o chão, minha gente. Já deu uma secada. Mostra aí, sinigrafista. Se levanta! Ela tá com preguiça. Meu Deus do céu. Ele vai botar primeiro um preto. O adesivo não vai pegar não, porque a parede tá um bosto. Não tá segurando adesivo. Ele pegou e tirou um pouquinho do adesivo do papel de parede, né? Do adesivo de parede, no caso. Aí, apregou assim na parede e deu super certo. Tu tá gravando eu ou o Gabriel? Pode falar, meu amor. Vai, caralho. Ela tá muda, meu Deus do céu. Vai dar certo, meu Deus do céu. Vai dar certo. Vai ser um post de milhões. Colocou Nadiel pra ajudar, ó. É, velho aqui, né? Vai, Pereirão. Que dia foi, sabe? Olha, Nadiel aí, ó. Ela tá entortando aí. É, não pode voltar não. É só uma vez, pô. Meu Deus do céu. Aí, ó, a bagaceira. Engilhou o adesivo. Gabriel, como eu não? Meu Deus do céu. Acabou, contara. E a gente ficou tortíssimo. A culpa de Nadiel, a peito, tá bom aqui? Vou dar por seu dinheiro pra cá, ó. E a gente tá nítido que tá torto. É, tô bagacinho. Na hora, ela olhou, foi pelo celular. Não foi visto assim, ela não viu. Ela olhou no celular pra ver se tava reto. Mulher, como é que pode, hein? O negócio não é? Hein, Gabriel? Gabriel? Ei, tá novo, dizendo. Hein? Nada a ver aí, viu? Cara, é sério, cara? Como é que eu confio, hein? O F.A.D.C. Vai dar certo, já deu. Aí, ó, o tanto que tá torto. Aí, ó. Diferente do Adesivo. Aí, o tamanho... O tanto que tá torto, minha gente. O Adesivo. Olha aí. Olha aí. E ainda tu disse que não tava torto. A culpa é de você que você tava puxando tua torto aí. A culpa é de nós duas. Porque você... Eu tava confiando em você. Pra mim, não precisava vir até aqui pra olhar. Mas a culpa também foi minha porque eu confiei em você. Mas eu tava olhando pelo celular. Pois é. Aí, ó. Fui confiar em quem? Em Nadiella, que é a cópia de Gabriel, na lerdeza. Aí, ó. Gabriel fez a medição com a fita adesiva. Pra fazer o corte com o estilete. Pra deixar reto. Pegou o adesivo preto e rebotar ali nas bordas. Parece que vai ficar bonito. O outro tá fazendo ali um alongamento de fio. Aqui, ó. Do soquete. Que essa lâmpada era bem ali. Aí, ele fez a emenda. O que ele tem a botar aqui, ó. No meio do closet. Pronto. Agora foi só ligar o contador pra... Pra ver o curto-circuito. Pra ver o curto-circuito que vai dar aí. Olha só como tá lindo, minha gente. Eu botei umas roupas, né? Só pra você ter uma noção de como vai ficar. Mas tem muito mais roupa. E esses são os cabelos que eu tenho. A gente tem que comprar bem muito cabelos. Aqui tem roupa minha e roupa do Gabriel pra botar. E aqui vai ser a parte dele. E aqui vai ser a minha parte. Ó a lâmpada lá em cima. Ó o chão, como foi que ficou? Vem, Guilherme, lá e tu, mana. Vem mais pra perto. Gente, realmente assim, ficou muito bom. Não ficou soltando a areia. Ficou top de lembra. Não precisa nem passar a tinta sobrepis aí. Ei. Gostou, né? Então foi? Eu disse a tua. Merda, mas ela se viu. A gente vai mandar fazer uns móveis, né? Pra colocar aqui pra botar calcinha, cueca. Algumas coisas, né? Que a gente precisa. Não, sapato a gente ainda vai procurar o que a gente vai fazer. Aí aqui no meio nós estamos vendo o que a gente faz. Se coloca um espelho. Porque eu acho que não. Porque nossas roupas não vão caber todas aqui, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais alguma coisa. Pra poder botar mais roupa. E olha o cabareque pra fazer um projeto de closet. Olha só, meu gente. A bagunça que tá esse quarto. Ó. Pia, quem é que vai arrumar? Nós juntos, né? A ring light humana. É, nós juntos. Ó a cama. Bagaceira pra 10 casas. Essa daqui tem sozinha. Espero que tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, curte pra gente trazer mais vídeo pra cá. Pra motivar nós. Porque nós não gravamos pro YouTube. É raro. Então, como a gente quer muito. Motivação aí pra gente tá gravando. Você não fala não, é? Não, tu é mudo. E aí... E é isso. Tchau. E é nóis. Valeu. Tchau.